Chico 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 Agora Acrescido Parte pra Tentar a Sorte Parte pra Tentar a Sorte Rio de Lágrimas Ribeirinha Rio de lágrimas e guerrinha Pai Nambuco chora a morte Pai Nambuco chora a morte Má e praia sua sina Má e praia sua sina Rio velho parte errante Chega o mar, torna-se gigante Lição de vida que ensina Lição de vida que ensina Lição de vida que ensina Chico velho no nascer Chapa da zagaia adentra Minas, menina, parteira Filete d'água se orienta Minas, menina, parteira Filete d'água se orienta Mãe Bahia lava a roupa De Francisco no seu leigo Sangra o vento e sofrido Guarda a tristeza no peito Sangra o vento e sofrido Guarda a tristeza no peito Posei no colo da serra Ganhei a brisa e o trovão A luz do sol e o luar Estrelas na palma da mão Pousei no colo da serra Ganhei a brisa e o trovão A luz do sol e o luar Estrelas na palma da mão A luz do sol e o luar